Sua bondade, por mais importante que seja, ela não é capaz de te levar para o céu. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória, da graça de Deus. De modo que o salário do pecado é a morte. E nós deveríamos morrer, mas graças a Deus, Ele providenciou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E Ele tomou a sentença de morte sobre si, de modo que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Nascer de novo também significa nascer do alto. A palavra grega, ela quer dizer nascer de novo, nascer do alto. E tudo aquilo que Jesus fala do alto do céu, remete a Deus. Ou seja, aquele que não nascer de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque nós aqui, como carne, nós experimentamos as coisas da terra. Mas se nós queremos experimentar as coisas do céu, referente a eternidade, somente nascendo do alto, nascendo a partir de Deus. Se você não nascer de novo, ou seja, se você não se desfizer de todas as suas crenças antigas, de todas as suas bases de convicção, de toda a sua filosofia e ideologia até hoje, e não se apropriar do meu evangelho e da minha graça, você não pode ver, nem pode entrar no reino de Deus. Foi que Paulo, mais tarde, ele entendeu. Então ele disse, por isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque nós somos salvos somente pela graça de Deus e isso mediante a fé. E a graça é o favor e merecido de Deus. A despeito da vida que você tem vivido, apesar dos seus maiores erros, apesar dos seus maiores fracassos, apesar dos seus maiores pecados, Deus te amou primeiro. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não ama apenas os bonzinhos, os crentes, ou aqueles que já foram alcançados pela graça. Deus ama a todos e Deus veio para salvar a todos. Mas existe uma condição, você precisa se arrepender dos seus pecados. E entender que os seus pecados ofenderam a santidade de Deus. Você pode ser alguém muito bom, mas isso não te leva para o céu. Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Se você não ir após Ele, você não estará seguro. Se você não ir após Ele, você não ir após Ele, você não ir após Ele.